E olha, uma motorista de aplicativo afirmou ter sido vítima de agressão e intolerância religiosa por um casal de passageiros durante uma viagem em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Mariana Fidelis, de 27 anos, estaria ouvindo música gospel no carro quando começou a ser alvo de piadas ofensivas e sugeriu desligar o rádio. A trabalhadora teria decidido encerrar a corrida, mas a discussão continuou e ela acabou sendo agredida com socos e chutes. O casal que nega as acusações foi detido e liberado após ser ouvido pela polícia com uma audiência que deve ser agendada nos próximos dias. Assustador, né Fê? Não é assustador, nossa, pelo amor de Deus, né? Você somente ir para esses finalmentes aí, quando envolve religião. Mas tem uma coisa que eu sou contra, por exemplo. Eu acho que quando você presta um serviço público, você não... ou você desliga a rádio e pede ali quando entra o passageiro, o senhor gostaria de ouvir alguma coisa, enfim. Ao invés de você deixar ali realmente sintonizado, como no caso dela, deixou ali numa... Vamos receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 40 minutos e a gente está repercutindo aqui o caso de uma motorista que diz ter sido agredida durante uma viagem de aplicativo dentro do carro justamente por conta de intolerância religiosa. Ela era motorista, né? Ela era motorista. Então, ou seja, eu acho que na verdade você não tem que deixar, né? É óbvio que nada disso justifica, não justifica, ela ter levado soco, pontapé, enfim, como vão investigar ainda. Mas que, com certeza, a gente, quando você presta um serviço público, no caso, os próprios motoristas de aplicativo, eles não deveriam deixar, inclusive, alguma conotação. É a mesma coisa, por exemplo, eu entrar num carro de aplicativo, está tocando um batuque, entendeu? De espírita, enfim, né? Tipo, falar, ué, mas o que é isso, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não gosta, né? Não sei, eu gosto. Fala, tio, eu adoro. Eu ia até dar uma gorjeta para o Uber. Eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso. Mas, assim, a gente, quando trabalha com o público, principalmente no caso de aplicativo, que você vai sentar, você vai viajar, você vai pegar o seu... vai se deslocar, às vezes vai ficar meia hora, quarenta minutos dentro do carro, às vezes a pessoa não gosta. E tem gente que não gosta, e tem gente que é intolerante mesmo, que não curte. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Muito bem, gente. Tchau, Fran... E aí E aí